A folia de reis surgiu na Igreja Católica, segundo a passagem na Bíblia, em que Jesus foi visitado por três reis magos, adotando assim o dia 6 de janeiro, dia em que os reis visitaram o menino como data oficial. Aqui no Brasil, segundo a cultura praticada nos festejos natalinos, os grupos visitavam casas com músicas alegres e roupas em tons sempre vibrantes, em louvor aos santos reis, como são chamados. A tradição aqui em Moarama ainda continua. Com fé, com amor, a gente tem muita devoção pelos reis santos, muita gente recebe, muita gente bate a porta na cara, mas fazer o que? É do jeito que a gente vive. Então é uma coisa que a gente tem muito amor, canta, é uma tradição que a gente tem muito amor com a bandeira dos reis. Então nós cantamos, no fim nós fazemos festinhas para o povo. É uma coisa que a gente tem, é uma tradição que a gente vem já há 41 anos, que a gente canta. Hoje não está tudo a minha turma, a minha turma é em 13 pessoas. Se depender deste grupo, a folia de reis não irá morrer. Todo ano tem gente nova chegando e o grupo já tem mais de 40 anos. A gente faz tudo, né, para manter essa tradição, né, faz tudo para manter a tradição, né. Esse ano mesmo eu perdi um folião, né, um folião, inclusive um bom folião, ele fazia ar de requinta na companhia, né. Eu perdi ele, né, e ele faleceu, né. Mas sempre vai arrumando, vai treinando os mais novos e vamos levando, né. Inclusive hoje não está aqui, mas tem um menininho assim, está com 8 anos, bate o pandeiro na companhia também, né. E aí vamos levando, levando, levando até para não cair a tradição, né. No meio da rua, com pandeiros, violas, violões e o Bastião anunciando a chegada. Eles vão levando essa mensagem de fé e esperança. Dona Dalva e sua família recebeu a folia de reis, dando continuidade à tradição em sua casa. Para mim é sempre uma alegria muito grande, porque todo ano a gente recebe, eu tenho o maior prazer de receber eles. Como é para a senhora manter viva, então a gente percebe que tem bastante crianças aqui que estão participando, estão revivendo esse momento, que é a tradição. Eu acho que nunca deve acabar, porque isso aí é uma coisa desde o começo do mundo, né. E é muito importante, principalmente para as crianças que estão crescendo e vendo que é muito bonito, muito lindo isso aí. Maravilhoso, eu amo desde pequena, sempre meu marido seguia a folia de rei e é muito lindo, eu adoro, gosto demais. E a pequena Sabrina adorou cantar com os foliões. O que você mais gostou? De cantar. Você gostou das musiquinhas, deles serem bem coloridos, gostou? E assim, de porta em porta, os foliões vão visitando a casa das pessoas e levando a tradição da folia de reis.